Essa cidade tá cada vez mais perigosa. Ai, é muito bandido na rua, né, dona Branca? E é tudo gente que mal saiu das fraldas, sabe? Sabe o que é isso? É falta de pai e mãe em casa. Você acha? Acho. De um lado fica o pai com a cinta, de outro lado fica a mãe com a chinela. Se a criança piscar errado, desce o farrapo. Esse é o Tricô Show. Quem que é o convidado hoje? Deixa eu ver aqui. Ih, dona Branca, é o Val Disney. Val Disney, espera um pouquinho só. Vem, mas vem tranquilo. Tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo. Dá licença aí, opa. Tudo bom? Dona Branca, a senhora tá... A senhora tá bem? Não, não tô nada bem. Você chegou aqui, como é que eu vou tá bem? Ah, não sei, às vezes eu dou uma alegrada no seu dia. Tá. Mas vamos logo com as perguntas. Escuta aqui, quando é que você vai deixar a Nancy em paz? Doutora Branca, ela vai me bater com esse negócio aqui? Porque... Tá com o medinho, é? Não, medinho aqui, dona Branca. Eu também vou ficar com uma coisa aqui preparada que a senhora quiser. Em relação à Nancy, se a senhora quer saber muito bem, eu... Não gosto da Nancy, eu tô com o tempo antes de casar com ela. Hoje? Hoje não, né, dona Branca? Chegou o convite pra senhora ter uma preparação pra uma festa e tal. Um dia, de repente, eu vou casar com ela. Menos mal, viu? Porque ainda dá tempo de evitar essa desgraça. Já que você quer tanto se casar, me diga, como é que você pretende sustentar a minha neta, hein? Dona Branca, você não tá acompanhando na internet, não, né? Hoje em dia não tem nenhuma mulher querendo ser sustentada mais. Esse negócio já acabou. É mesmo? Não tem mais. Todo mundo, cada um se vira aí. E não tem nada a ver você querer viver no bem bom, sem ter responsabilidade nenhuma, não? Não tem nada a ver. Sem que a senhora tá falando como assim bem bom. Eu levo a vida aqui, tranquilo. Eu acho que o relacionamento hoje em dia, tendo amor, ele já tá completo. Tá vendo? Só Camila. Olha, o Walt Disney é um homem moderno. Se não tiver dinheiro pra cobrir a dívida do cartão de crédito, não tem importância. O amor é lindo, ele se ama. Se precisar entrar no cheque especial, então também não tem problema. Ah, o que se importa é o amor. O que você tem na cabeça? Você tem algum problema na cabeça? É dinheiro, meu filho, é isso que sustenta uma família. Você sabe o que uma família precisa pra viver? Dinheiro? Pra poder pagar o supermercado, a escola, o hospital e sei lá o que mais, tantas coisas? A senhora tem razão, o dinheiro, mas a senhora também não pode diminuir o valor do sentimento que eu acho que tá ali. Eu concordo, mas primeiro você fica rico e depois você vem conversar comigo sobre essa parte mais frufru, certo? É, dona Branca. O que foi? Acabou? Ah, amém, senhor, graças a Deus. Se você gostou, deixa seu like, não esqueça de se inscrever. Ó, tricô, quer fazer o favor de me ajudar? Vai lá, ó. A senhora tá ganhando dinheiro com isso. Tricô, sou fazendo favor? Tá monetizando? Ajuda! Tricô, isso. Tricô Show. Tricô Show, dona Branca. É, hashtag. Hashtag. Hashtag Tricô Show. Tricô Show, vamos aí, vamos dar um... E não é cadeia não, meu filho, porque é onde você devia estar. Ó, ó. Por isso que eu tava evitando esse gesto aí, que de repente o pessoal pode me levar. É. Tô tranquilo aqui, vamos lá, pessoal, vamos dar um... Isso aqui é a televisão? Tricô Show. Tricô Show. Tricô Show. Tricô Show. Tricô Show.